e lamentar, mas tem que cumprir esse dever de fazer um apelo ao governo brasileiro, ao Ministério de Relações Exteriores, ao Itamaraty, em socorro a parlamentares, senadores que se deslocaram hoje de Brasília até Caracas, na Venezuela, e foram bloqueados por manifestantes quando deixaram o aeroporto da capital venezuelana. Os senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes, Cássio Cunha Lima, Agripino Maia, Ronaldo Caiado, Petecão, Ricardo Ferraço e José Medeiros representam o Congresso Nacional. O que ocorre na Venezuela, neste momento, é um atentado ao Congresso Nacional Brasileiro e à democracia. E há que se exigir do governo do nosso país uma pronta intervenção, não só em nome da segurança que têm direito esses parlamentares, mas, sobretudo, em nome da soberania do Parlamento Brasileiro e desse país. Ao deixarem o aeroporto, foram impedidos de se deslocarem até a prisão, onde se encontram os oposicionistas da Venezuela, o ex-prefeito de Caracas, António Ledesma, o ex-prefeito de São Cristóbal, Daniel C. Barros, e o senhor Leopoldo Lopes, líder do Partido Vontade Popular. Com os parlamentares brasileiros, estão familiares desses líderes presos na Venezuela. Acompanham-nos com o objetivo de uma manifestação junto à imprensa do país, em nome da democracia e da liberdade, e à visita que pretendiam fazer aos políticos presos. Senhor presidente, o ônibus, segundo informações que recebi agora por telefone do senador Aécio Neves, o ônibus foi apedrejado, são mais de 100 manifestantes que impedem a passagem do ônibus, que não podem avançar e nem recuar, nem mesmo retornar ao aeroporto para guardar providências das autoridades, é possível. Eu repito, senhor presidente, é um atentado contra a democracia e contra o Parlamento Brasileiro, que exige uma pronta ação do nosso governo, da presidência da República. É evidente que caberia à diplomacia do nosso país estar presente, acompanhando, dando a proteção necessária, o amparo que se exige nessas circunstâncias. Mas, ao que se sabe, o próprio embaixador, que recebeu os parlamentares no aeroporto, em seguida, se retirou, se afastou, não se encontra ao lado dos senadores neste momento. Portanto, a intervenção do nosso governo, do governo do Brasil, é fundamental nesta hora e nós queremos que esta instituição, o Senado Federal, através da palavra do presidente, que ora preside esta sessão, seja porta-voz deste pleito, exigindo a pronta ação do governo brasileiro nesta hora. Em relação à violência que se pratica na Venezuela, às arbitrariedades, à truculência, em relação à censura, à afronta à liberdade de imprensa e de todas as liberdades, não há nenhuma novidade para nós. No entanto, hoje, me parece, extrapolam os limites do bom senso ao interferirem numa caminhada pacífica de parlamentares brasileiros e, desta forma, afrontam a nossa soberania. Nós queremos, Sr. Presidente, que V. Exª, nesta hora, se comunique imediatamente com a Presidência da República para solicitar, em nome do Senado Federal do Brasil, as providências que cabem ao nosso governo adotar nesta hora. Sr. Eduardo Valdez, V. Exª está coberto de razão. É, na maior gravidade, o fato que V. Exª relata, neste momento, que acontece na Venezuela. Estão lá, senadores desta Casa aqui, praticamente sitiados pelo que V. Exª lembra em relação ao deslocamento que estavam fazendo. Eu, de imediato, vou me reportar primeiro ao Presidente Renan Calheiros e, se caso o Presidente Renan Calheiros não esteja na casa, farei, como pediu V. Exª, contato junto ao Presidente da República e também ao Itamaraty. Fica aqui já esse compromisso, porque eu acho que, de fato, é uma denúncia grave, que fere a democracia e a nossa visão, naturalmente, de direitos humanos, que é uma visão universal, sem fronteira. Então, V. Exª, pode contar com a posição imediata desse Presidente da sessão em exercício.